A palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 27 a 31 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Mas não a dou como o mundo Não se perturbe nem se intimide o vosso coração Ouvisteis o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós Me amasseis, ficariais alegres Porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu Disse-vos isso agora, antes que aconteça Para que quando acontecer, vós acrediteis Já não falarei muito convosco Pois o chefe deste mundo vem Ele não tem poder sobre mim Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai Eu procedo conforme o Pai me ordenou Caríssimo irmão, caríssima irmã Minha saudação com muito carinho a todos Depois deste período em que eu tive dificuldades De saúde com relação a minha voz Retomo com vocês este programa Palavra de Vida Eterna E assim nós temos a alegria De buscar cada dia a força da palavra de Deus Que estimula a nossa caminhada de vida cristã A paz Um tema tão desejado Há poucos dias O Papa insistia em Fátima outra vez No tema da paz A paz A paz que as sociedades Os países, as autoridades Não conseguem construir Esta paz sempre frágil Sempre limitada Que o mundo precisa edificar A paz Muitas vezes foi chamada em tempos antigos Se você quer a paz Prepare-se para a guerra Ao constatar Que a natureza humana Muitas vezes é levada A esta agressão Das pessoas Umas com as outras No entanto Nosso Senhor Quer nos dar a paz A paz tem nome A paz é alguém Após a sua ressurreição O Senhor ressuscitado Mostrando as marcas da paixão Disse aos seus discípulos A paz esteja convosco A paz verdadeira Para o mundo Só pode vir Como consequência Do mistério de Cristo Da sua entrega Da sua morte E da sua ressurreição Não existe paz Sem Cristo É palavra De vida eterna 物 Deus Amor Amor Legenda por Sônia Ruberti